Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e no vídeo de hoje a gente vai dar um super tour na Bel Arte de Vigário Geral que passou por uma reforma, está enorme e maravilhosa, vem comigo! Vamos começar então com essa taça, ela bem verão, bem a cara summer, né? Aqui do Rio de Janeiro, tá R$ 49,99, ela tem essa aixezinha que parece de bambu Tem uma outra nessa versão vermelha, todas essas são em acrílico, viu? Tem uma outra igual a vermelha e azul também, tá tudo o mesmo preço Vamos continuar então porque tem muita coisa boa vindo aqui nessa loja Olha só essa fruteira, ela é uma grade preta, tá vendo? Bem lindona, R$ 29,99 Bem moderna, eu achei o formato dela de metal Tem essa outra também que tá R$ 24,99 Essa daí tem umas bolinhas fazendo esse acabamento bem lindo E gente, tem tanta coisa linda nessa loja, vocês vão pirar junto comigo Sério, sério, eu encontrei coisas muito pintas, acho que eu procurava há muito tempo e eu não encontrava Mas vamos chegar lá, uma coisa de cada vez Olha só esse negocinho de grade que é R$ 19,99 pra você colocar batata frita na mesa posta Que é super lindo Tem esse outro que ele é mais retangular, tá vendo? Você coloca um guardanapinho, fica lindão E esse daí tá R$ 24,99 Inclusive, você gosta de mesa posta? Se você é do time mesa posta, coloca aí pra mim nos comentários Hashtag amo mesa posta Pra eu poder saber e trazer mais coisas aqui pra vocês, viu? Encontrei essa mini panelinha também de cobre Linda, R$ 29,99 Que você pode super também usar pra mesa posta, eu amei E porta papel toalha, olha só esse lindo Ele é de madeira com grade preta R$ 24,99 Mas eu encontrei também uma versãozinha mais simples Esse é um ferrinho bem... Bem assim, frágil Ele não é muito pesado e bem leve Mas gente, é R$ 6,99 Então assim, eu acho que pelo preço tá super compensando E se você precisa de pote hermético pra organizar seus mantimentos Aqui tem também, viu? Encontrei esses aí de acrílicos Eles tem esse fechamento, esses daí grandão Pra colocar macarrão tá R$ 49,99 Mas tem também esse outro médio R$ 39,99 Olha que lindão Deixa eu ver se eu encontro aqui quantos ml Ó, 1,4 litros esse daí Então ele tem quase um litro e meio, né? Bem legal O sistema de pote hermético, ele ajuda os seus alimentos durarem mais E quando você compra potes assim transparentes É super bom pra organizar a dispensa Porque fica bem visual, né? Bem fácil de usar no dia a dia Encontrei também esse dispenser pra cereais de 1000ml Olha só, R$ 49,99 Já imaginei guardar ração de animais Se você tiver, acho que vai ficar super legal E gente, esses potes que eu pirei, gente Sério Eu queria levar todos, todos, um de cada Eu não levei nenhum, mas eu queria Porque eles são lindos demais Esse cinza de granilite Com a tampa de bambu hermética R$ 29,99 Sério Isso aí, imagina só Botar algodão dentro do banheiro Em uma prateleira pra decorar Ou então colocar na cozinha Dá até pra você tirar a tampa E fazer um vaso de planta Vai ficar super lindo Sério Esse preto com essa estampa Tá lindo demais Tem aí o menor R$ 34,99 E o maior R$ 49,99 Tem do cinza também Aquele primeiro que eu mostrei Também maior E tem esse branco, gente Que eu achei lindo demais Tem uma versão dele branco E tem uma outra meio creme, assim Ele é bem grandão E lindo R$ 39,99 Combina com banheiro Com cozinha Combina com muita coisa Pra você poder usar E guardar coisas, né E deixar uma decoração ao mesmo tempo Não deixar uma bagunça exposta Você coloca aí dentro do pote Escolha de bagunça E deixa o seu ambiente lindão E olha só essa peitesqueira, gente Ela é de bambu Com três potinhos R$ 59,99 Os potinhos saem Eles são todos de porcelana Bem linda E tem essa outra versão quadrada Que vem com esse negócio Que é pra você colocar no meio Tá vendo? R$ 59,99 também Peitesqueira é ótima Pra você colocar na mesa posta Você pode colocar molhinho Você pode colocar biscoitinho Você pode colocar muita coisa E tem essa linha, gente Sweet Home Eu amo Ela é da Lior E olha só esse bowl R$ 24,99 Lindo demais Tem esse outro kitzinho Tá vendo? Que ele vem com açucareira E com a leiteira Também dessa mesma linha Muito lindo Eu acho a cara da casa de vó Sabe uma casa aconchegante? Eu acho essa linha Sweet Home Tem esse porta utensílio R$ 79,99 E tem também Essa... Como é que se chama? É como se fosse uma leiteirinha também Bem linda R$ 39,99 De 500ml Aí eles acham de jarra Na embalagem E se você procura por utensílio de silicone Aqui tem um monte Um monte de opção Eu achei a qualidade desses utensílios maravilhosa Olha só essa concha R$ 29,99 Não é das mais baratinhas Eu já encontrei É concha por R$ 18,00 R$ 19,00 Mas O material dela Parece uma qualidade muito boa Tem também essas espátulas Olha só que lindas E tem várias cores R$ 29,99 Tem azul Tem rosa Tem cinza Tem verde Tem essa outra de cima Que ela é mais baratinha Ela é um pouquinho mais fraquinha Sem material mais leve Parece um pouco menos resistente Mas também é lindo R$ 17,99 Olha Tem verde Tem amarelo Tem azul Tem rosa Tá lindo demais Tem essa outra R$ 11,99 E tem essa outra Que é uma colherzinha Ela não é muito funda R$ 14,99 Todos esses, gente São de silicone Que é ótimo pra você Que tem panela antiaderente Pra não arranhar a panela Pra panela poder durar mais Você não acabar estragando A sua panela antes do tempo, né? Tem essa colher de coração Também em preto E em vermelho R$ 7,99 E tem fuê Olha só Fuê de silicone Isso é muito legal Tem esse verde lindo Tem vermelho Tem preto Tem rosinha Tem azul Eu amei demais E eles estão custando R$ 29,99 Esse verdinho Tá R$ 12,99 Gente Tô chocada Chocada E olha só Essa espátula Que ela é vazada R$ 19,99 Tem também A colher de macarrão Também R$ 19,99 Tudo de silicone Lindo O cabo de madeira Parece bem resistente Muito bom Encontrei essas colherezinhas De petiscos pra queijos Olha só R$ 7,99 Cada uma E também Esse porta guardanapo Lindo demais Bem rusco Tá vendo? De madeirinha Tem esse outro De palha Também Uma palha Bem clarinha Bem linda R$ 49,99 Vem quatro peças E o porta guardanapo Cinza O porta guardanapo Não Ou guardanapo Cinza Com duas peças R$ 29,99 Gente Esses guardanapos Eles são 100% algodão Sério Vocês acreditam? E assim A costura Muito bom O acabamento Bem bonito O acabamento O material Também parece Um material bem chique Olha só Essa cor Sério R$ 29,99 Dá vontade De levar tudo Eu ainda não tenho Guardanapo de pano Em casa Mas eu tô animada Com o dia Que eu vou comprar Alguns pra mim Porque eles fazem Muita diferença Na sua mesa posta E olha Tem esses outros Que é um material Um pouquinho Mais simples Tá vendo? É R$ 24,99 Esse quadriculado Tem liso Também tem estampado E todos Também Vem duas peças Olha esse de coração Ai que fofo Dá pra fazer Uma super mesa posta De páscoa Ai lindo Olha só Tem esse quadriculado Vermelho também Muito lindo Maravilhoso Tem esses potinhos Gente Pra você colocar Tempero Colocar na geladeira Ele tem imã Super lindo Amei Ele não é muito grande Mas tá R$ 9,99 Cada um Você pode comprar Quanto você quiser E achar necessário Pra você Encontrei Gente Esses portas Guardanapos De coração Lindo demais R$ 39,99 Quatro peças Cada um sai a R$ 10 Achei o preço Bem legal Encontrei esse outro Também dourado Gente Ele é bem pesadão Bem pesadão mesmo R$ 39,99 E esse outro E esse outro Que é um Rosé Gold R$ 59,99 Eu adorei Gente Sério Esse daí Vem seis peças Eu achei bem chique Olha esse de corda Ele é bem clarinho Gente Sério Que lindo Ele é R$ 64,99 Acho que é o mais caro Que eu encontrei aí Mas ele é muito lindo Diferentão E também vem quatro peças Esse daí Foi o mais barato Então aqui ele foi o mais caro Esse daí é o mais barato Vem quatro peças Tá R$ 19,99 E também tem esse Douradinho Igual aquele Rosé Gold Que eu mostrei De seis peças Que é R$ 59,99 E tem esse super divertido De abacaxi Parece que vem dois Mas na verdade vem quatro Olha lá Douradinho R$ 44,99 Eu amei E olha só Essas argolinhas Que elas são bem simples Tá vendo Lisinhas Mas ao mesmo tempo Lindas Combina com tudo Olha lá Olha só Bem clima Minimalista Sem muita coisa Se você não gosta De muito frufru Essa é a sua cara Vem quatro peças E tá R$ 29,99 Achei o preço Muito legal Olha só Esse bolzinho De coração Cheio de bolinha Muito lindo R$ 12,99 Tem um dele Um pouquinho maior E mais fundo R$ 24,99 Também tem um pratinho R$ 24,99 Também Que você pode colocar Um em cima do outro E fazer uma composição Bem linda Se você quer bolzinho Branco Pra combinar com tudo Olha só Esse redondinho De bolinha Lindo 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 R$ 8,99 Muito baratinho Tem esse outro Tem esse outro Tem esse outro médio R$ 12,99 Bem lindo E eu amei Olha só Gente Esses itens aqui Eles são todos Meio que de uma porcelana Um material bem Bem pesado Parece bem bom E é pra você Fazer mesa posta Então ó Tem do branco Tem do vermelho Tem do amarelo Tem redondinho Cinza Olha só Que lindo Esse daí Tá R$ 29,99 Não R$ 39,99 Perdão Os quadrados Também Os retangulares Que eu mostrei antes R$ 39,99 E eu amei demais Achei bem diferente Eu acho que os brancos Eles super combinam Com muitas coisas Pra mesa posta E olha esse outro Bolzinho de coração Ele é mais clean R$ 17,99 Mas se você quiser um redondinho Tem também R$ 12,99 Rosinha claro Tem azulzinho claro Ai olha esse azul Sério Muito lindo Tem preto Tem branco Tem azul royal Olha só Maravilhoso demais E olha só Essas xícaras Que eu tô mostrando Pra vocês São xícaras com pires Elas são xícaras Bem grandes São aquelas mais De chá As de café São menorezinhas E tá R$ 24,99 A xícara com pires E o pires Tem de várias estampas As xícaras São sempre brancas E eu amei Tem essas outras xícaras Essas daí São pequenininhas De café Olha só O trabalho delas Esse é um azul Esse aí é um rosinha Bem lindo Elas são bem pequenininhas Pra café mesmo E tá R$ 29,99 Gente Pirei Pirei Aí Nessas garrafas térmicas Olha só Que Gente Sério Muito diferente Essas garrafas térmicas Tão a cara do Pinterest Tem essa daí Preta Com esse camurça Eu vou mostrar pra vocês Já já Que eu escolhi pra mim Tem a branca e preto Ah E o que eu escolhi pra mim É essa daí Toda branca Com a alcinha de madeira R$ 99,99 Da Lior E tem a preta também Tem essa outra também Diferente Que é de uma outra marca Bom Gourmet Tá vendo a alcinha dela Como é diferente Essa daí Ela é mais brilhante A minha é um pouco mais fusca E gente Essa daí Nódica Eu amei Sério Por mim Eu levava uma de cada uma Eu levava uma rosa e uma verde Pelo menos Porque ela é muito linda Muito moderna Esse cabo dela Com esse bambu Ai Sério Sem defeitos Perfeita demais Amei E eu achei os preços Da garrafa térmica E muito bons Viu Tem essas vintages Que já são mais antigas Que eu já vi várias vezes R$ 99,99 E eu achei o preço Muito bom Porque a garrafa térmica É algo que não é muito barato E eu gostei muito dessas E olha só Joguinho americano redondo Com essas pontinhas desfiadas R$ 15,99 Tem esse tom de madeira Tem branquinho Tem azul E eu amei E esses redondos Jogo americano redondo É muito bom Se você não tem muito espaço Se você tem uma mesa Com pouco espaço Ele é muito melhor E mais eficiente Para você montar Mesa posta Do que os retangulares Porque você acaba Ocupando menos espaço E gente Vamos ver Esses talheres Gente Esses talheres Dessa loja Eles estão Um arraso Olha só Esse Que é dourado Com cabo de bambu R$ 49,99 São seis garfos Tenho seis facas Também E olha só Essas espátulas R$ 44,99 E tem também As colherezinhas Olha só Que lindas Ai Muito perfeitas R$ 44,99 Também E tem esse outro Que já é mais comum Mais antigo Que sempre tem Que é o de bambu Com o prateado Normal mesmo Tá vendo Esse daí Tá R$ 13,99 O conjuntinho Com seis colheres Tem as facas Também Que estão R$ 14,99 Não As facas Estão R$ 11,99 E os garfos Estão R$ 14,99 Todos Vem com seis peças Eu achei O preço muito bom E olha só Esse daí Gente Esse daí É rose gold Lindo demais A qualidade Parece super boa Ele é pesadinho Tem só o garfo E a faca Não tem colher Nesse daí Tá R$ 29,99 Cada um Ah não Tem sim a colher R$ 24,99 É a colher De sobremesa De chá Não tem a colher Grandona Que é a maior Normal E o dourado Gente Olha esse dourado Com esses traços Muito lindo Sério Sério Esse daí Tá vendendo individual Então se você não quiser Seis peças Você pode super ficar com menos Tá custando R$ 8,99 Cada faca Cada garfo Cada colher Muito lindo Eu amei esse Por mim Eu levava desse daí Sei lá Seis de cada um E olha esse também Que é maravilhoso Ele é super minimalista Ele é muito conhecido Que é esse Que é super fininho Tá vendo Que é o Opera Branquinho com dourado Essas facas diferentes Tá vendo O formato diferente E aí as facas Estão custando R$ 49,99 O garfo Também R$ 49,99 Todos com seis peças E olha só Gente Eu ouço essa xícara Pra chá Ela é toda de vidro Da Wolf Que é uma marca muito boa E esse conjuntinho Com quatro Quatro xícaras E quatro pilhos Tá R$ 99,99 Também tem na cor âmbar Só que aí tá mais caro R$ 149,99 E olha Essa manteiga Gente Essa manteiga é tudo Sério Não inventa nada Ela é maravilhosa Ela é bem pequenininha Ela tá custando R$ 19,99 E tem bolzinho também Redondinho pequeno Esse aí tá R$ 34,99 Vem quatro desses Nesse preço Viu E tem esse bolzinho De coração Que eu super amei Pra um dia dos namorados Por exemplo Natal Esse de estrela Super combina E cada um desses Tá custando R$ 19,99 Ele é um porta-vela Viu Mas você super pode usar Na mesa aposta também Pra colocar algum molhinho E aí tem algumas jarras Gente Eu vou deixar passando Algumas jarras E alguns copos Que vão vir em seguida Que sério Cria expectativa Porque são maravilhosos Olha só Essa jarrinha normal Bem comum Sabe Simplesinha Pro dia a dia R$ 29,99 E ela tem um litro E essas outras Que se fazem em conjunto Com aquelas Taças de bico de abacaxi R$ 64,99 E aí temos o copo De bico de abacaxi Também Esse daí É o de vidro Na verdade Eu sempre falo Que é bico de abacaxi Mas eu não sei Quando é bico de jaga Quando é bico de abacaxi Eu chamo tudo abacaxi E eu não sei Mas eu chamo desse jeito E olha só Tem um copo verde Tem um azul Tem um rosa Tem um amarelo Eles são muito perfeitos O Conuntinho Com seis copos desse Tá custando R$ 69,99 E tem as taças também Olha Essas de Diamond Que vem seis peças Estão custando R$ 129,99 Tem a transparente Tem a verde Tem essa outra Flortacore E elas são divas Olha a rosa A rosa tá R$ 119 Eu amei demais Olha esse copinho Que ele tem esse duplo Dupla parede, né Que o fundo ele fica mais pra dentro E fica lindo com café Tem o maiorzinho Que duas peças Tá R$ 69,99 E tem esse pequenininho Que duas peças Tá R$ 39,99 Lindo demais Você tá procurando pote Pra mantimento Mais de vidro Tem também Olha só Vocês daí R$ 39,99 Esse outro R$ 34,99 O menorzinho R$ 29,99 Já vem com essa tarja preta Que é super legal Pra você escrever Qual o mantimento Que você vai escolher E deixar lá E olha só Esses copos passando Aí na sua tela Esses daí Vendem preço individual R$ 12,99 Tem muitas cores Olha só Olha esse pote Com essa bola em cima Ele é perfeito Sério Ele é muito Pinterest Eu só encontrava isso Em umas lojas gringas Super, super caras E encontrei aqui Ai, sério Olha só Tem de vários tamanhos Tem esse maior visão Que dá pra você botar Macarrão em pé Tem os médios E tem o menorzinho Também Olha lá Que lindo Sério Perfeito Olha essa Mantegueira de vidro Ela é bem pesada É um vidro bem pesado R$ 25,99 Verde Tô mostrando Porque eu achei bem diferente Nunca tinha visto E encontrei Essas plantinhas artificiais Olha só Elas são ótimas Se você tem um ambiente Que você não consegue Tá molhando Tá cuidando Mas se você quer Uma decoração Quer trazer um verde Investe Nas artificiais E encontrei Esses cachepozinhos Também com essas artificiais Lindos demais Mas gente Eu acho isso tão caro É um negocinho Tão pequeno R$ 20,00 Sério Eu acho caro Não sei Vocês acham isso caro? Sempre fico pensando Ai, eu compro R$ 20,00 Não pode ser tão pequeno Enfim Tem esse outro triangular Muito lindo R$ 14,99 Eu amei E agora vamos aos pratos Gente, eu amo pratos Sério Qual item de mesa aposta Você mais gosta? Me conta aqui nos comentários Opção A Pratos Opção B Copos Opção C Taças Opção D Outros itens Tipo bowls Enfim Outros itens menorezinhos Me deixa aí nos comentários Mas olha só esses pratos Sério Ai A maioria deles Estava custando R$ 24,99 Alguns fundos Estavam custando R$ 21,99 E tem todas essas estampas aí Que vocês estão vendo Maravilhosas Hoje o sobremesa Como esse verdinho Que eu tô pegando aí Tá R$ 19,99 Viu? Gente, sério Sério Eu não acredito Que encontrei esse prato De granilite Sério Eu comprei dois desse No tubarão E eu procurei várias vezes Pra levar mais dois Pra poder ter quatro Eu nunca achava E eu encontrei nesse dia Eu nem acreditei Eu mandei uma mensagem Pro meu marido Falando Amor Você não acredita Você não acredita Eu encontrei Eu encontrei ele O prato de granilite Que sério Eu tinha procurado muito Muito E nunca encontrava Mas enfim Vamos voltar aqui Olha esse prato fundo Azul Que arrasou Tem o verde também R$ 29,99 Cada um E tem Olha esse preto Gente Esse preto Ele é fosco Ele é muito lindo Ele é de sobremesa R$ 29,99 E eu amei Tem o raso Também Olha esse raso Creme Tem o raso azul Verde São todos muito lindos Viu O raso Tá R$ 29,99 E encontrei Gente Esses Banquinhos R$ 299 Muito lindos Eu amei os redondos Mas tem quadrado Também Se você preferir E eles parecem São uma qualidade Super boa Também tem Essas mesinhas De apoio R$ 249,99 Tem amarela Vermelha Branca E preta E tem a maiorzinha Que é um pouquinho Mais alta R$ 269 É muito boa Pra te apoiar mesmo Pra deixar do lado De uma poltrona Do lado do sofá Às vezes do lado da cama E tem a mesinha De centro R$ 379 Tem a branca E a preta Elas são retangulares Bem grandes Eu gostei muito Gente Eu levei pro meu marido Esse calendário de mesa Super lindo É um calendário permanente Que você vai só mudando ali O quadradinho O número Da data R$ 29,99 Eu já namorava isso Há muito tempo E eu finalmente encontrei Encontrei gente Esse item decorativo aqui Que eu achei bem moderno Achei diferente Um gradeado Com madeira Achei bonito R$ 17,99 E latinhas E latinhas Latinhas são ótimas Pra deixar nas prateleiras De decoração na cozinha Essas aí Estão R$ 44,99 Essas cinzas Com tampa de bambu Lindas Tem branca Tem azul Tem preta E elas são muito lindas Tem essas outras Mais simplesinhas R$ 29,99 E tem essas outras aí Também R$ 44,99 A maioria delas Tem de açúcar Café E chá E olha só Esses itenzinhos De madeira Gente Que a felicidade Vira e rotina R$ 19,99 Esses itens São ótimos Pra você colocar Na sua mesa posta Né E fazer uma composição São elementos Complementares Pra sua mesa posta Entendeu E super combina E fica muito legal Você tem outros itens De bambu De madeira Em palha Fica super ótimo E olha só Essa bandejinha R$ 21,99 E tem esse porta Gente Esse negócio É um porta Porta Como se chama? Xícara R$ 49,99 Você pendura Xiquinha Fica bem lindo Eu amei E o vídeo de hoje É esse Gente Eu espero muito Que você tenha gostado Se você gostou Eu vou deixar dois vídeos Pra você assistir aqui Em seguida Ver qual você prefere E vai assistir Sério Não perde tempo Tá bom? Se você ainda não é inscrita No canal Se inscreve Um beijo grande E até o próximo vídeo 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 Obrigado.